Meu Deus, não me deixe só nesse mundo de covadia Livra-me dos falsos que cercam o meu dia a dia Tudo que eu não quero é ver minha coroa chorar Será que um dia nó vai chegar lá? Meu Deus, não me deixe só nesse mundo de covadia Livra-me dos falsos que cercam o meu dia a dia Tudo que eu não quero é ver minha coroa chorar Será que um dia nó vai chegar lá? E sonhei, vamos favelar dentro e é meu caminho Nessa trajetória eu nunca andei sozinho Dizem que é sorte, não é sorte, é Deus Mais uma vez a favela venceu E a favela venceu E a favela venceu Meu Deus, não me deixe só nesse mundo de covadia Livra-me dos falsos que cercam o meu dia a dia Tudo que eu não quero é ver minha coroa chorar Será que um dia nó vai chegar lá? E meu Deus, não me deixe só nesse mundo de covadia Livra-me dos falsos que cercam o meu dia a dia Tudo que eu não quero é ver minha coroa chorar Será que um dia nó vai chegar lá? E sonhei, vamos favelar dentro e é meu caminho Nessa trajetória eu nunca andei sozinho Dizem que é sorte, não é sorte, é Deus Mais uma vez a favela venceu E a favela venceu E a favela venceu Meu Deus, não me deixe só nesse mundo de covadia Livra-me dos falsos que cercam o meu dia a dia Tudo que eu não quero é ver minha coroa chorar E a favela venceu